Galera, rumor aí de um Switch Pro já acontece desde quando o Switch foi lançado, né? O próprio conceito do Switch ser um console híbrido, a gente sempre imaginava que às vezes eles podiam lançar uns acessórios, tendo uma dock mais potente na metade da vida, ou então lançado uma coisa diferente. Bem, a gente viu que lançou aí o Switch Lite. O Switch Lite você só tem a parte do handheld, a gente só vê isso aqui e os Joy-Cons não são separados, né? Eles são sempre fixos. Além de ser menor, ele é basicamente a mesma coisa do que o Switch. Ele não faz nada que o Switch normal não faz. E aí vem o Switch Pro, coisa que a gente tá rumorando há anos, literalmente, se ele vai sair ou não, como é que ele vai sair. A Nintendo já quebrou o conceito de Switch, né? O nome vem pra você realmente dar essa troca, esse Switch, de você estar jogando no modo portátil e jogar no modo de console de mesa. Bem, o Switch Lite já não faz mais isso, só é um console portátil. E aí muita gente começa a especular que talvez o Switch Pro faça o inverso. Ele seja um console que não tem tela, o controle já vem, tipo, só um controle Pro, não vem com Joy-Con. Então o console seria até dependendo mais barato, né? Em questão de você não precisar fazer tela. E aí ele compensaria tendo mais potência. E muita gente ainda também fica pensando na NVIDIA. Isso que eu vou falar agora não é rumor, isso é confirmado. A NVIDIA tá fazendo recursos pra um console em 4K. O único console que a NVIDIA produz, além do Shield, que eu acho que a gente não pode considerar um console, tanto a PlayStation quanto a Xbox, eles são parceiros da AMD. Então a NVIDIA só faz coisa pra Switch. E a gente viu aí que eles estão contratando pessoas pra poder fazer técnicas de inteligência artificial com o console. Então a gente já pensa aí no lendário DLSS, que pode subir a resolução do console sem ter quase nenhum gasto na performance. E aí a gente pode talvez pegar o tão sonhado dos 4K no Switch. Bom, por que eu fiz essa introdução toda gigante? É pra gente ter um contexto de como é que a gente tá tendo as coisas aqui. Porque agora a gente teve um dataminer famoso, né? Que é o dataminer, pra quem não sabe, que pega coisas que estão dentro do código de firmware, de software, esses updates assim, que são coisas que a empresa ainda tá começando a fazer, às vezes não tá terminado, mas que dá algum indício presente de coisas que estão pra vir. Bom, esse cara pegou algumas informações da Nintendo e fez algumas especulações a partir desse código que ele dataminou. Vamos lá ver o que é e vamos ver o que pode ser esse Switch Pro, já que tem coisa disso lá. Ele postou os achados dele aqui no Resetera e ele falou o seguinte. A Nintendo tá trabalhando num novo modelo com um display melhorado por volta de um ano e meio, dois anos. Eu pessoalmente acredito que é 4K, dado os sinais que a gente tem visto nos Fireman's. Mas não é confirmado e pode estar errado. O novo hardware tem o codinome de Aula e tá usando o Mariko SoC. Tem bastante referência pra isso no código. O Atmosphere suporta um novo display, já em teoria. Em seguida, pra completar isso, ele fala o seguinte. O modo tablet mesmo definitivamente tem um display melhorado, mas eu não sei se ele é 4K. O Aula tem um firmware que suporta um chip da Realtec, que fala que é um SoC Multimídia 4K Ultra HD. Por isso a minha crença de que ele é 4K. O chip pode estar dentro da nova dock e não dentro do tablet, porém, não tem como dizer com os códigos do Fireman ainda. Bom, fazer um display 4K, um negocinho desse tamanzinho aqui, é perda de tempo. 1080p você vai conseguir ver a diferença, 4K não. Então, eu acho que talvez, cara, a gente tem visto coisas assim do display do Nintendo Switch Pro. Possa ser que tenha uma melhorada, mas se ele for só um upgrade do display, porque o display do Switch é bem, bem ruimzinho, né? Pô, tem celular que dá de 10 a 0 no display do Switch, já vai dar uma melhorada. Não precisa ficar metendo 4K no display, não. E ele falou um negócio engraçado. O chip pode estar dentro da nova dock e não dentro do tablet. Mais uma vez, como eu falei pra vocês, o Switch, a parte da dock dele, ele não faz nada. Essa parte da dock aqui é só o USB, essa que tem aqui, a energia e esse HDMI pra TV. Ele é um chip muito pequenininho, então ele basicamente é um conversor numa case de plástico glorificada. Então, você ter uma parada que muita gente tá falando há um tempão, desde o lançamento do Switch, que é você ter uma dock que faz alguma diferença, faz realmente o Switch ter mais potência, é uma parada bem interessante, que todo mundo já imaginava que ia fazer há um tempo. E também traz uma nova perspectiva de, se for realmente a dock que vai fazer esse upgrade, pô, será que a gente não vai precisar trocar pra esse novo Switch? Será que, tipo, o novo Switch, ele vem o console e a dock, só que o console, ele tem uma tablet melhor, né? Tem um display melhor, tem outros melhorias que a gente vai ver aqui, que o Pomer vai falar. Mas a dock, ela pode ser vendida separada? Bom, isso é uma tática legal, já que assim a gente não vai precisar comprar um outro videogame pra poder fazer essa melhoria, né? Mas, dependendo, se for dependendo da Nintendo, eu não sei se eu confio muito nisso aí, não. Continuando, ele fala assim, o Aula explicitamente suporta o modo handheld. Ele não é um console só com dock, né? Igual a gente tinha falado antes. Esse é o Calcio. Esses nomes, Aula, Calcio, são nomes de projeto, tá? Mas o Calcio parece ser só pra uso interno, e nunca vai ser lançado, já que o Calcio não tem entrada pra cartucho e não tem bateria. Continuando, ele fala aqui, ó, o Mariko, ele tem um melhor refrigeramento e melhor tempo de bateria, né? E ele falou que é substancialmente melhor. Ele fala que a área, né, do DAI, que é o chip, ele é um pouco menor do que a versão anterior, né? Assim, possivelmente geraria menos calor, eu acho. Minha melhor hipótese, por especulação, não tem nada no Farmer que indica esse caso, é que se eles precisarem de uma extra performance, eles vão botar uma maior clock speed, né, através da placa inteira. Mas é, eu especulo que games vão ser tipo uma melhoria do DSi, ou como alguns jogos que beneficiaram do PS4 Pro, apesar de funcionarem no PS4. Pô, essa comparação aqui eu acho até meio diferente, né? A melhoria que tem do PS4 Pro pro PS4 é muito maior do que a do DSi. Eu tô imaginando uma coisa mais ou menos assim, não tô imaginando uma coisa muito grandiosa como do PS4 Pro, não. Pelo menos se a gente falar do display aqui, da melhorias de rádio da tablet, né? Enfim, vamos continuando. Eu chequei minha conversa anterior com o Rex. A nova tela do tablet é uma tela OLED. Provavelmente não tem a resolução maior do que a do tablet anterior. Então, eu acho que o chip 4K Realtec vai ser realmente de uma nova dock. Só de você ser um display OLED, cara, já realmente melhora muito a qualidade da tela, a qualidade do display. Mas, mais uma vez, eu acho interessante ser uma nova dock, e eu vou ficar curioso pra ver se essa nova dock vai ser vendida separadamente. Porque um display OLED não é barato, né? Se você tá vendo e procura de uma TV, você vê que TVs OLED são bem caras. Então, meio que você vai encarecer um pouco o modo handheld pra pessoas que talvez não queiram. Eu, por exemplo, não ligo pro modo portátil do Switch. Então, se você, às vezes, fazer essa dock separada, que funcione com esse chip 4K aí, que faça diferença realmente na hora de botar o display, é melhor porque, às vezes, você vai estar pagando por uma coisa que você não vai usar, né? O conceito do Switch é complicado por causa disso. Eu tô pagando por uma tela aqui, eu tô pagando por controle que sai, assim, coisa que eu não uso, eu não preciso. Eu uso sempre o controle Pro e sempre ligado na TV. Então, se eles botarem só a dock pra ser vendida separadamente com esse benefício aí, vai ser uma coisa que muitos usuários vão agradecer. E, é claro, lança um pacotão, né? Com o novo Pro, com essas coisas todas aqui, que já vem com a dock, já vem com a tela, que aí tudo bem. Mas, bem, galera, foi isso que o Dataminer conseguiu pegar de novidades dentro dos códigos da Nintendo, né? E, é claro, ele botou algumas das especulações dele. O que a gente sabe é, tem um chip 4K preparado, e, apesar dele não ter tratado isso nesse Dataminer, a gente sabe que a NVIDIA tá trabalhando num console com tecnologia de inteligência artificial, e outra coisa que a gente sabe é que vai ter melhor cooling, né? E melhor tempo de bateria. E o resto tudo já é campo de especulação. E a gente pode ver aqui, não vai ser um console só com a dock, vai ter um console, realmente, no esquema híbrido do Switch, e a gente tem que esperar aí pra ver o que isso vai ser, né? Se o 4K vai ser onde. Mas, novamente, eu acho que a tela 4K não vai ser no coisa, até porque ia aumentar demais o preço se você botar uma tela 4K daquele tamaninho, e não ia fazer diferença. Então, eu continuo dizendo, seja na dock, faz na dock fazer a diferença, e, por favor, a Nintendo, faz a dock ser vendida separadamente. Eu não quero ter que comprar um novo Switch, que vai ser mais caro por causa dessa tela que vocês estão querendo botar de OLED aí, pra ter que jogar os joguinhos com uma resoluçãozinha aumentada. Então, vamos ver o que vai ser aí. Tem rumor de Switch Pro há anos, mas parece que, cara, a gente tá chegando perto. A Nintendo não tem como fugir muito, né? Tá cada vez mais indicando que vai sair, e vamos ver como é que vai ser a versão final. Como é que vai ser a questão de vendas, e como é que vai ser o console, se ele vai usar a tecnologia de DLSS da NVIDIA, que eu acho que é a única forma dos jogos do Switch pegarem 4K, né? Porque é difícil pegar 4K, né? Mas com essa tecnologia, a gente vê que é só jogar esse chipzinho na dock, eu acho que já vai fazer uma puta diferença aí pros jogos, né? A gente vai transportar ele como se fosse o Performance Mode do DLSS, quem tem a placa aí, uma RTX da vida. Sabe como é que é? Tem o Quality Mode, que pega uma imagem em 1440p e joga ela pra 4K, e tem o Performance Mode, que pega uma imagem em 1080p e joga ela pra 4K. A gente tá falando em 4K, mas a resolução é sempre essa, né? Ou é 50% e joga pra cima, ou é 100% e joga pra cima, né? Então eu acho que eles... O único jeito do Switch fazer o 4K é dessa forma, ainda bem que a Nintendo tá fazendo uma parceria aí com a NVIDIA, já que a AMD parece estar dormindo em questão dessa tecnologia de upscaling e não tá fazendo nada, que eu acho que pra mim é a maior coisa dessas novas placas. Não é o Ray Tracing pra mim, sim o DLSS, que acaba ajudando o Ray Tracing, né? Enfim, molecada, é isso. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí, esse Switch Pro, quanto que a gente vai ver? É esse ano? Todo mundo tá achando, né? E como é que ele vai ser? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se quiser dar uma ajuda, dá mais no link do nosso PicPay, que tá na descrição. Assina lá, você vai ganhar umas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independente. É só produzir conteúdo aqui pra vocês, que é o nosso sonho. Se quiser dar uma ajuda menos compromissada, porém, nós estamos com uma vaquinha com RTX 3080. Agora que a gente tá 100% em 4K, a gente pode realmente fazer esses vídeos com uma resolução mais pesada. A gente precisa de uma placa melhor e usar os DLSS, os Ray Tracing da vida, que apesar da vida eu falar, saber teoria, pesquisar muitos vídeos a fundo, eu nunca vi na minha vida. Sete meses do solo. E a gente tá com uma Riffle pro Resident Evil Village, que a gente faz sortear uma semana antes do jogo sair. É só doar R$10 pelo link do PicPay, que tá aí abaixo, que você vai estar concorrendo automaticamente. Beleza, vou ficando por aqui, quero desenhar pra vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais.